Começa agora o programa do MPLA. MPLA com o povo rumo à vitória. Boa noite. Água e energia são fatores essenciais para o desenvolvimento de Angola. Água e energia elétrica também são fundamentais para a sua saúde e bem-estar. O compromisso do governo do MPLA é levar água e energia elétrica para a sua casa e para as indústrias. Vai aumentar o fornecimento de água para 85% da população urbana, 80% da população rural e a ampliação do programa Água para Todos. Ampliar os sistemas de saneamento nas capitais de províncias, sedes municipais e novas centralidades. Com a UCA em pleno funcionamento, Caculo Cabassa a seguir e a conclusão e reparação de outras barragens, a energia elétrica vai chegar onde ainda não há. Construir mais infraestruturas e melhorar a gestão da produção e distribuição de água e energia elétrica. Fiscalização constante para garantir qualidade e quantidade e evitar perdas e desvios. Agora se lê Angola... No dia 23 eu volto no 4, porque o 4 é o meu partido do coração. Eu carrego o MPLA dentro de mim, carrego o MPLA nas veias. Meu campo é caro jovem. Não se deixe enganar. Há muitas promessas e muitas teorias. Dizem que podem fazer tudo e sabem tudo, mas não têm experiência nem de apresentar qualquer proposta concreta. O único partido com um programa sério que podemos confiar e acreditar é o MPLA. Fala do aumento do emprego e diz como fazer, desenvolver a indústria, agronegócio, etc. Mas ter como foco principal o cidadão. Por isso, aumentar a formação acadêmica e profissional, acesso à habitação, apoio às grandes e pequenas iniciativas dos jovens com ações e não demagogia. Isto é que significa corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. O voto certo é 4. É MPLA e é João Manuel Gonçalves Lourenço. O meu voto no dia 23 é o 4. Agora se lê Angola... No dia 23, depois de votar no número 4, no MPLA e no seu candidato, João Manuel Gonçalves Lourenço, é importante saber como dobrar o seu boletim de voto. Dobre ao alto, desta forma. Depois dobre mais uma vez, assim, formando um quadrado. Mas atenção, se usou a tinta no dedo para votar, cuidado para não manchar o seu boletim e anular o seu voto. Depois é só colocar numa urna igual a esta. Assim nós votamos certo e vamos eleger João Manuel Gonçalves Lourenço, o próximo Presidente da República. Caro compatriota, a oposição não muda. Um candidato da oposição foi a Lunda Norte dizer que o povo pode garimpar à toa. Isso é uma grande irresponsabilidade. Em Angola, o garimpo é uma atividade devidamente regulamentada. Mas garimpar à toa, além de acabar rapidamente com todos os diamantes que possam existir, vai destruir os solos e impedir o desenvolvimento da agricultura. É um crime contra o equilíbrio ambiental e um risco para o futuro do país. São essas as mudanças da oposição? Eles só sabem mesmo é destruir. Por isso, não arrisque o seu voto. Acelera Angola. No dia 23 de agosto, vota no MPLA e em João Manuel Gonçalves Lourenço. O povo do Coisa Sul mostrou mais uma vez que está com o MPLA e com João Manuel Gonçalves Lourenço. Não sigam o mau exemplo daquele partido político que agrediu fisicamente com uma katana o próprio administrador municipal adjunto. A agressão à autoridade é crime. Se eles pensam que vão chegar ao poder assim, agredindo as autoridades, é da forma que não vão chegar. É o caminho mais curto para a derrota. E vocês vão votar no partido que comete crimes? Votem no 4. Porque o 4 é paz, é reconciliação, é democracia, é desenvolvimento. E atenção, nesta quinta-feira, Benguela estará em festa para receber João Manuel Gonçalves Lourenço.